Minha gente, dá uma olhada no problemão que nós encontramos aqui em São Paulo. Tem moradores que ficaram sem energia elétrica, não tinham nem água por dois dias. Isso porque o muro dessas casas simplesmente desabou. Eu tenho uma imagem aqui agora dessa casa destruída e tem uma entrevista feita com o morador que eu achei sensacional. A entrevista desse morador é para fazer todo mundo parar para pensar. Obra pública muitas vezes não vem para melhorar? O que aconteceu aí, morador? O caminho é bastante estreito, bastante difícil de se locomover. Olha só, aqui a obra, segundo os moradores, realizada pela prefeitura para fazer melhoria nas escadarias. Nas escadarias, foi para fazer uma melhoria, mas realmente o que fizeram aqui foi uma pioria. Você viu aí? Eu gostei do termo dele. A obra era para fazer uma melhoria aqui em Santos, mas o que está acontecendo é uma pioria. Já tinha ouvido isso de hoje? Olha, eu achei o máximo essa palavra. Achei sensacional. Obras para a pioria da sociedade? Pioria. Aí não dá. Não, a pioria não dá. Vamos ver. Imagens impressionantes. O morador flagrou o momento em que muros de casas desabam. Aê, cuidado aí, ó. Veja novamente. O local ficou sem energia e água por dois dias. Antes de cair, eu falei, vocês estão cavando muito embaixo. Aí começou um barulho, ó, me dizia, tem um barulho aqui na frente, eu estava lá no fundo, vim olhar, falei, vocês vão derrubar a casa. Eu estou aqui no Morro do Sabuó, em Santos de Doral de São Paulo, exatamente onde os muros caíram. A gente vai tomar bastante cuidado para subir, porque por causa de uma obra da prefeitura, nessa escadaria aqui, o que aconteceu? Os muros dessas casas aqui do lado, que estão cobertas por lona, eles caíram. O Michael é o dono de uma dessas casas. E como é que foi, Michael? Pô, foi feio, porque daí a gente já estava falando para eles que eles já estavam fazendo errado. Porque eles fizeram muito buraco. O buraco cabia a uma pessoa e não colocava escora. O caminho é bastante estreito, bastante difícil de se locomover. Olha só, aqui, obra, segundo os moradores, realizada pela prefeitura, para fazer melhoria nas escadarias, é isso? Nas escadarias, foi para fazer uma melhoria, mas realmente o que fizeram aqui foi uma pioria. Então a gente vai andando aqui com bastante cuidado para ter acesso a essa casa aqui. Então eles colocaram os moradores nessas tábuas para ter acesso, porque eles ficaram ilhados, então eu vou passar aqui também com bastante cuidado. Porque nessa casa mora uma senhora que tem Alzheimer, é acamada. E esses dois dias que todo mundo aqui do morro ficou ilhado, essa mulher ficou pior ainda. A filha dela está completamente desesperada. Quem recebe a gente é a Kátia. Ela mostra os estragos na casa dela. Fiquei ontem sem luz, porque aqui, o posto de luz era aqui, ele foi embora. Então a gente ficou a noite inteira com a minha mãe, acamada, sem luz. Ela não tinha que não dormir, eu fiquei sentada numa cadeira lá no fundo, porque a parte da frente, eles falaram que não era para ficar ninguém. Ela está revoltada com a situação. A gente mora na comunidade, mas aqui não é favela, tá? As minhas casas não é invasão, eu pago imposto, tá? Nós compramos isso aqui. Então nós somos cidadãos da cidade. Renata mora nesta outra casa que também foi atingida pelo desabamento. Para conseguir entrar e sair da residência, só com a ajuda de uma escada de madeira improvisada. A vizinha aqui, graças a Deus, deixou a gente fazer a escada no quintal dela, né? Senão a gente não tinha nem como sair daqui. Aqui tinha uma porta, tinha uma saída e agora só tem buraco, pedras e lama. Por aqui a família saía. Agora não tem jeito, tem que enfrentar aquela escada, Renata. Sim, agora a gente tem que ficar subindo e descendo por aqui, ó, para poder ir trabalhar, eles irem para a escola, se a gente precisar ir no mercado, tem que descer e subir isso aqui. Eu estava no trabalho recebendo os vídeos, as fotos das coisas caindo aqui e eu sem poder fazer nada. A Prefeitura de Santos afirmou que a empresa terceirizada que fazia obras nas escadarias acabou atingindo por acidente uma tubulação de água, o que provocou a queda do muro de contenção. Técnicos da Defesa Civil interditaram cômodos de três casas e foi disponibilizado abrigos para os moradores, mas eles escolheram permanecer no local de acordo com a Prefeitura de Santos. Já a Sabesp informou que todos os reparos foram feitos e que o reabastecimento de água já foi restabelecido. E apesar da reclamação dos moradores que faltou energia, a Companhia de Luz disse que não registrou interrupção de energia na região. Essa foi a informação oficial mandada para cá. Obrigada. Obrigada.